O que é sempre a sua tia e sua tia fazendo cerrada? A tia, eu vou levar pra você na área, acho que a tia vai ficar chorando, passar a ordem de nada A tia vai fazer, que se quer vinho e Jojo, ouve o montinho Vamos fazer a broca não vai não, vocês dois, tá? Você faz um homem, tá? Só pra lembrar Tá? Pode ser? Deixa eu arrumar essa picosa pra gente Aplausos Aplausos